Ok, vamos lá. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero que você tenha a esquerda e lhe cheguei a rarquivazos Mantenha-se a esquerda A CIDADE NO BRASIL Saia agora Na rotunda, saia na primeira saída Saia agora 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 Saia agora